Música Quanto? Bem, Luísca! Mas que isso é aí? Escuta um pouco. Mas diz-me um pouco que isso é aí. Música Dime um pouco que isso é aí. Música Dime um pouco que isso é aí. Música 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 Sim, sim, sim. Sim, sim. Menos que sim. Dime um pouco que isso é aí. Música 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 Sim, sim. D'accordo. Música 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 Ok, te saluto. Tchau, tchau, tchau. Música 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 Música